E hoje a gente vai deixar o nosso Xiaomi assim, pessoal, cheio de Widget. Eu sou o Davi Alerta, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, explode esse like e nem pisca, porque a gente já vai começar. Bora lá! Bom, galera, para a gente deixar aqui o nosso Xiaomi repleto de Widget, você vai precisar baixar um tema chamado A14 Pro. Olha aqui, você baixa e aplica. Depois que ele aplicar, ele vai mudar completamente o seu telefone, tá? Olha só. Vamos tirar ele aqui e aí ele vai ficar desse jeitinho assim, pessoal. Se você não curtiu esse papel de parede e esses ícones, dá para mudar e é o que eu vou fazer agora. Venho aqui novamente na parte de temas e vou selecionar um tema que eu curto muito, galera, desde que lançou a MIUI 12. É o OS Earth V11. Mas eu não vou aplicar tudo, eu vou aplicar apenas os ícones. Olha só. Seleciono aqui, vou tirando tela inicial, vou tirando sistema e deixo apenas ícones. Tá certo? Vamos lá, bora aplicar. Ele vai aplicar, vai dar que tem um problema de compatibilidade, não tem problema. E aí, ó, ele vai aplicar tudo e os ícones vão ser alterados. Olha só, galera, se liga nisso aqui. Pronto. Estou com os ícones da MIUI 12 original, tá? Da MIUI 12 chinesa. E agora, se eu quiser trocar o papel de parede, eu posso também. Seleção no fundo aqui, venho para temas novamente, no papel de parede aqui, plano de fundo, eu escolho o que eu quiser. Eu vou deixar na raiz mesmo, tá? Vou deixar aqui com o planeta Marte. Pronto. Aplicar em ambos. E tá aqui, galera. Olha só. O telefone já tá do jeito que eu quero. Desse jeitinho aqui, com o visual nativo da MIUI 12. Agora, pra gente aplicar os Widgets, o que a gente faz? Bloqueia a sua tela. Olha só, pessoal. Aparecendo aqui, né? Dois Widgets. O relógio e o clima. Você divisou pra esquerda. Olha aqui, pessoal. O Widgets que aparece é do tema. A quantidade de passos que você já deu. O clima. Dá pra ver aqui o status da sua bateria. Aqui é uma data que você pode customizar pra ser um evento que você queira. E aqui também, ó. Se liga nisso aqui. Top, né? Pra gente customizar os Widgets, agora a gente pode vir aqui, galera. Olha a quantidade de Widgets que a gente tem nesse sistema. Por exemplo, a gente pode trocar aqui. Aperta mais. Você vai colocar a sua senha. Coloca a sua senha pro telefone desbloquear. Depois que o telefone desbloqueou, galera, se liga nisso aqui. Você vai lá pra baixão mesmo. Lá no começão. Aqui, ó. Em Shortcuts, tem vários Shortcuts. Shortcuts 6, 5, 4, aqui, ó. 3, 2, 1. Eu tenho aqui um Shortcut de games, olha só. É o número 5. O que é que eu faço? Eu posso aqui, ó. Fez a application. Eu vou trocar as aplicações. Vou colocar aqui, por exemplo, um Brawl Stars. Vou colocar aqui, novamente, algum jogo tipo Asphalt 9. Vou colocar aqui a terceira aplicação. Posso colocar aqui Free Fire. Olha só. E posso colocar também Fortnite. Pronto. Na minha área de jogos, coloquei tudo o que eu queria, né? Olha como ficou bacana. Bloquei a minha tela. Puxo aqui e olha só, galera. Aqui, ó. Olha que top. Tá vendo? Então, quando eu quiser acessar algum game, é só eu, com a tela bloqueada, né? Aperto aqui e aí eu vou puxar pro ladinho e tem todos os games que eu quero. Se eu quiser colocar mais, eu quero, por exemplo, em entretenimento. Posso colocar tudo que eu tenho de entretenimento. Entretenimento, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, Spotify. Lá no finalzinho, olha aqui, é entretenimento. Eu venho aqui, ó. Selecione a aplicação. Vou lá pro final, vou procurar aqui Netflix. Olha só. Tem o iFood, KineMaster. A M aqui é Netflix. Eu tenho aqui agora também Disney Plus. Vem aqui na letra D, procuro Disney Plus. Olha aqui, ó. Já tá na minha terceira aplicação. Posso colocar aqui um Spotify ou Amazon Prime. Lá pra baixo aqui, ó. Spotify. Coloquei Spotify. Já deu pra entender mais ou menos como é que funciona, né, galera? Olha aqui, ó. Puxo aqui. Olha que top. Puxo aqui pro ladinho. Já tenho aqui a minha de games, entretenimento. De shopping, eu posso colocar aqui também... Posso colocar Mercado Livre. Posso colocar aqui AliExpress. Tem vários que eu posso sair customizando, tá, pessoal? Aqui, ó. Shop. Venho aqui. Aí eu coloco aqui um AliExpress. Posso colocar um Amazon Shopping. Aqui, ó. Amazon Shopping. No terceiro, eu posso colocar Mercado Livre. Ó, Gearbest. E Mercado Livre. Bora achar Mercado Livre? Aqui, pronto. Mercado Livre. Tá aqui, galera. Se liga nisso aqui. Olha como ficou muito bacaninha, né? Enchendo o seu Xiaomi de Widget, galera. Olha aqui, ó. Top, hein? Vai ficar desse jeitinho. Se você quiser acessar aqui, por exemplo, AliExpress, ele vai abrir. Ele pede sua senha, claro, né? Ele vai abrir diretamente o aplicativo lá do AliExpress. É assim que seu telefone fica cheio de Widget. Mas não para por aí, não, tá, pessoal? Você também ganha uma nova central de controle. Então diz aqui, ó, pra baixinho, olha o que você tem. Essa área aqui de controle top pra você, por exemplo, desligar ou ligar o Wi-Fi, você pode ligar ou desligar o Bluetooth, olha só. Ir pra sua home, ver a quantidade de passos, status da bateria e o volume do seu telefone. E por falar em volume, olha só o que eu tenho aqui de bacana, né? O botão de volume, ele muda, galera. Muda também de acordo com esse tema, né? Legal pra caramba. Muito bacaninha esse tema que enche o seu Xiaomi de Widget. O Widget é a sensação do momento, né? Olha aqui o relógio, o clima, né? E esse Widget aqui, muito top, pessoal. Bom, então chegamos ao final de mais um vídeo. Olha como tá o seu Xiaomi, muito mais organizado, com esses Widgets aqui, ó. Muito top, pessoal. Me conta aí se você curtiu, me conta se você vai baixar, se você conseguiu customizar tudo que eu vou deixar like e coração pra vocês, hein? Então é isso. Muito obrigado por mais um like, por mais uma inscrição e também pela certeza de que você vai me seguir lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui e você fica tech, fica alerta. Falou, galera!